Revisão É uma evolução É uma evolução Para fazer uma solução Tem muita confusão Tem muita frustração Eu não quero viver no lugar 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 Como uma árvore Em um árvore O príncipe deve ser liberado Eu não quero viver no lugar Eu nunca conseguo maker Isso é só Não quero fazer Para o propósito I'll control you forever So If I fire, make it burn And if I burn, make it run Rust of the fountain, can't you see? So you can predict the problem We got lightning, thunder, brimstone And fire, fire We got lightning, thunder, brimstone And fire, 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 fire Kill, crum, and fire Oh, we got conception White and out of creation 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 What else you do? Oh 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 Let I decide In ice is flat In ice is red In ice is straight Oh Let light just dance Cover the earth Light the water Cover the sea Yeah 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 We got the lightning Thunder Brimstone And fire, fire We got the lightning Thunder, brimstone Fire 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 Vし Oh, yeah, revolution, revolution, revolution Oh, yeah, revolution Oh, yeah, revolution, meidän problem Oh, yeah, revolution, revolutionIRE Oh, yeah, that's all of you...